1 minuto, 10 minutos ou 1 hora A pedido do inscrito Johnny201214 Eu decidi trazer novamente esse desafio pra vocês A cada rodada a produção vai propor pra gente um desafio Nós vamos decidir qual roleta vai ser o tempo que cada participante vai ter pra poder executar o que a produção pedir No último vídeo eu perdi, mas esse eu tenho certeza que eu vou ganhar E pra essa primeira rodada eu decidi o seguinte Quem fizer a melhor escultura usando o Marcinha da Patrulha Canina vence E eu vou ficar com... Eu fiquei com 10 minutos Minha mentira eu decidi quanto tempo eu vou ter pra fazer escultura e meu tempo vai ser de simplesmente... 1 minuto E eu vou ter que fazer em... 60 minutos As Marcinhas já estão na mesa e a partir de agora tá valendo Eu só tenho muito, eu não posso perder tempo Então eu vou fazer um cachorro comum, não vou nem conseguir fazer muitos detalhes da Patrulha Canina Calma, uma pata, três patas Tô agora encaixando o corpinho desse jeito E agora falta só... 9, 8, 7, 6 Outro olhinho aqui 4, 3, 2, 1 Acabou seu tempo Não ficou muito bem o personagem da Patrulha Canina, mas eu acho que dá pra ver pelo menos que é um quadrúpede Já separei as cores de massinhas que eu vou usar O vermelho eu vou usar pra fazer o chapéu do meu cachorrinho O branco pra fazer o rosto dele E como o Marshall é muito grande eu decidi pegar mais massinhas pra fazer o corpo dele Eu tô com um pouco mais de tempo que o Renaldinho E eu resolvi fazer o Chase Chase é aquele cachorrinho policial da Patrulha Canina Ele tem os pelos meio marrom e meio beige Acho que essa vai ser a cabecinha dele E agora eu só preciso fazer a parte marrom do pelo dele Como eu tenho 60 minutos eu vou fazer bem calmo e tudo muito detalhado Então eu tô fazendo agora o chapéuzinho do meu Marshall Eu já fiz o corpinho e a roupinha do meu cachorro E com pequenas bolinhas de massinha preta Eu vou fazer, ó, cada pintinha do corpinho dele Galera, eu tô quase acabando Ainda tem um pouquinho de tempo e ele vai ficar muito fofo, gente Tô fazendo as orelhinhas agora O difícil é fazer uma igual a outra Porque elas são tão pequenininhas E agora eu tenho que conseguir fazer do mesmo tamanho É, se apresta que seu tempo tá acabando É, peraí, peraí que eu ainda tenho uns dois minutinhos ainda Mano, eu tô quase acabando o meu, faltam alguns detalhes Larissa, o seu tempo está acabando Agora eu já acabei É a última coisa Já acabou? Finalizei Como eu ainda tenho muito tempo Eu vim aqui no Almoxerifário E peguei essa caixa aqui de artesanato Tem muita coisa aqui Inclusive vários olhinhos pra dar um toque final na minha arte Agora só falta encaixar essa patinha aqui E pronto Assim ficou meu Marshall Esculturas de massinhas finalizadas Esse foi o Marshall do Titi Esse foi apenas um projeto de cachorro do Enaldinho E esse foi o Chase da Lari Analisando todas as esculturas A do Titi ficou bem completa de detalhes A do Enalda a gente sabe que teve apenas um minuto E o da Lari ficou bem fofinho Mas quem venceu essa rodada foi o Thiago Yes! Eu sabia! Não foi só o tamanho, foram todos os detalhes que me fez ganhar A próxima rodada será de caneta 3D E vocês terão que fazer um robô Vamos ver o que eu vou tirar Um minuto? No meu caso eu vou ter mil minutos E eu vou ficar com 10 minutos E o desafio tá valendo em 3, 2, 1, já! Eu preciso começar logo O meu robô eu vou tentar fazer ele bem quadradinho Mas eu tenho pouco tempo Ai começou errado Vamos de novo Vai robozinho, dá certo, dá certo Agora tá dando Essa é a cabeça do meu robôzinho Agora eu já tô fazendo o corpo do meu robôzinho Esse aqui vai ser o bracinho do meu robô Agora eu tô acabando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eu tentei fazer uma anteninha nele mas só deu pra fazer uma Como eu tenho muito tempo pra poder fazer meu robô de caneta 3D Eu vou fazer primeiro em uma folha o molde das peças que eu quero criar O corpo do robô eu vou fazer nesse formato quadradão aqui E esse desenho não precisa ficar bem feito É só uma referência pra eu poder passar a caneta depois A parte lateral aqui do meu robô também Com essa peça eu consigo fazer muita coisa do robô Duas dessa, duas dessa, duas dessa, cinco dessa Com o meu desenho pronto Agora eu vou simplesmente contornar isso aqui E literalmente deixar uma peça sólida Colorindo tudo por dentro Eu não vou fazer um robô extremamente detalhado Porque eu só tenho 10 minutos Mas eu também vou fazer um desenho, um rascunho do meu robô Primeiro eu vou fazer a cabeça do meu robô E depois o corpo e os bracinhos Desenho finalizado e agora eu vou começar a contornar o meu robô Eu não posso perder muito tempo porque eu tenho 10 minutos Dá pra fazer muita coisa Mas eu não posso ficar dando bobeira não Tô quase terminando e pronto Terminei a última peça que faltava Eu fiz as partes das pernas dos braços brancos pra ficar diferente Mas a ideia agora é eu montar com a própria caneta Como se fossem blocos de montar E ir encaixando e colando pecinha por pecinha desse jeito Agora só faltam os botõezinhos do meu robô desse jeito aqui Mano, pra 10 minutos o meu robô ficou extremamente perfeito Tá fazendo muito trabalho fazer o meu robô Mas olha só o resultado Fiz a cabeça e o corpo Já fiz aqui as duas perninhas pra gente poder encaixar E agora faltam fazer os braços Demorou muito pra fazer todos os detalhes do meu robô E como eu quero um robô funcional Tô fazendo até uma base no pé dele Pra ele poder ficar em pé Demorou muito pra fazer Mas não chegou nem perto do final do meu tempo E eu amei Esculturas finalizadas Esse foi o robô do Titi Esse foi o robô do Enaldo Esse é o robô da Larissa E analisando todos os robôs Quem ganhou essa rodada foi simplesmente É Ganhou Eu sabia que meu robô totalmente em 3D merecia um ponto Pra essa rodada teremos um desafio de desenho E o tema será Roblox Minha vez de sortear Um minuto? Minha vez de meu tempo vai ser de Mil minutos? Eu tenho um tempo infinito pra fazer esse desenho Minha vez Dez minutos de novo E o desafio começa em 3, 2, 1, valendo Ai Eu vou fazer a Super Roblox Ela é a mais fácil com o vestidinho dela Primeiro a cabeça Logo depois o vestido aqui O tempo tá girando O nariz desse jeito O vestido tem que ser bem perfeito Na verdade não Porque ela nem passa a roupa Um minuto eu acho que nem vai dar pra colorir ela Tá O olho As marcas na bochecha dela E pronto Pra um minuto Eu acho que eu fiz muito bem Eu tenho muito tempo Inclusive até pensando em tirar um cochilo nesse meu tempo aqui tá Mas eu já comecei a fazer meu desenho E como eu tenho muito tempo pra fazer Eu tô fazendo primeiro um rabisco de lápis E depois desse rabisco Eu vou passar a caretinha E depois eu vou colorir pro desenho Ficar bem vivo e bem rico Galera eu nunca joguei Roblox Mas eu já vi alguns personagens E tem um que eu lembro Ele tinha o corpinho todo amarelo E uma roupinha verde com azul Eu vou tentar lembrar e desenhar ele Ele tinha uma cabeça quadrada Porém meio arredondada Nesse formato daqui E aí ele vinha um corpinho quadrado E as perninhas retangulares Demorou um pouquinho Mas finalmente eu terminei o esboço do meu desenho Como eu tenho muito tempo Eu fiz até um logo bem legal Vou começar agora a colorir E essa logo aqui debaixo Eu vou simplesmente passar um vermelhinho no escrito assim Galera o tempo tá passando tão rápido E eu tô tentando colorir aqui pra ver se vai dar tempo de terminar o meu Mas pelo menos eu já consegui fazer todo o contorno dele Tô quase acabando o meu e Menos de 10 minutos Tá feito Reinaldo Você já acabou o seu desenho? Você tá dormindo? Não Mas no meio do meu tempo Não, ainda falta um bom tempo ainda Mas tá na hora de acabar o desenho, né? Tá na hora não, mano Eu tenho ainda muito tempo Eu tirei mil minutos Presta atenção Deixa eu colorir pelo menos a calça aqui pra voltar depois O meu cochilo Falta só colorir o meu desenho e eu termino ele Acabei de fazer um desenho e ainda tenho 900 minutos E sinceramente eu fiz um desenho padrão do Roblox Fiz a logo Fiz uma mensagem muito importante pra vocês E sinceramente não tem mais nada pra fazer Qualquer coisa que eu faça além disso eu vou tá fugindo do tempo Rodada finalizada Esse foi o personagem de Roblox do Thiago Esse foi o do Renaldinho E esse foi o da Larissa É, e dessa vez não precisa dizer que quem venceu essa rodada Foi o do Renaldinho, né? Eu sabia E para a próxima rodada eu quero que vocês façam Esculturas com blocos de montar E eu tô sentindo que eu vou ganhar 3, 2, 1 e... Mil minutos No meu caso a minha chance de disparar no desafio Então eu vou poder fazer escultura com... Um minuto E eu vou ficar com... Dez minutos E essa rodada começa em 3, 2, 1... Valendo! Ah, eu tenho só um minuto, tá Eu vou tentar fazer uma escultura abstrata Isso aqui Isso aqui Isso aqui também Já se passaram 30 segundos Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, eu vou fazer pelo menos alguma coisa Eu não sei o que é Mas vai ficar pelo menos apresentável É, Renaldinho O seu tempo acabou É... Eu fiz uma... Roda, né? Aqui É... Como eu tenho mil minutos Eu vou fazer uma roda gigante Ela vai ser extremamente trabalhada E eu vou usar esse suporte aqui para segurar ela Ó, o segredo é Um quadrado Um triângulo Um quadrado Outro triângulo Vai demorar, mas vai ficar perfeita Eu pensei, eu vou fazer um foguetinho Para começar eu tenho que montar as pecinhas dessa forma E agora eu vou precisar de vários quadrados assim Vou subir o meu foguete o tanto que eu acho que ele vai ficar Um tamanho bom Já que eu tenho 10 minutos Eu tava quase acabando um lado da minha roda gigante E simplesmente caiu Eu preciso ter muita paciência, mas eu vou voltar com ela perfeita Agora o meu foguetinho tá quase pronto Faltam só esses últimos detalhes Seu tempo tá acabando Calma Colocando esse último triângulo e... Mano, olhem a minha roda gigante Ficou perfeita As esculturas magnéticas finalizadas Essa é a roda gigante do Thiago Essa é a roda do Renaldinho E esse é o foguetinho da Lari Eu analisando todas as esculturas sem sombra de dúvidas A mais trabalhada, a mais bonita, a mais bem preparada Foi a do Thiago Yes, mais uma Dessa forma eu empatei o jogo, né? E como o desafio tava empatado em 2x2 Pra decidir qual seria a próxima rodada A produção falou que quem virasse mais figurinhas em um único bafão Poderia escolher o tema final Eu preciso ganhar esse bafo Porque é eu que vou decidir a última rodada O Thiago tá esquecendo que eu sou o rei do bafo E por mais que venha essa disputa Não vença o desafio como um todo Vai ter uma vantagem muito grande Poder escolher um desafio com mais familiaridade E pra começar, 5 figurinhas 3, 2, 1 e... Essa foi fácil Vamos lá 15 10 figurinhas 3, 2, 1 e... Não virei nenhuma Eu tenho que torcer planagem também Não virar nenhuma Pena que isso é impossível Pelo visto eu ganhei E pra última rodada Nós faremos um desafio de massinha Quando vocês decidiram que a última rodada vai ser de massinha Eu quero que vocês façam um incrível Hulk E pra ser justo o tempo de vocês será o mesmo Uma Uma hora Tô tirando aqui todas as massinhas verdes Porque o incrível Hulk é completamente verde E eu já tenho até a ideia de como eu vou fazer o meu Hulk Vai ser um Hulk mais do que especial Eu vou começar pelas pernas do meu Hulk Elas tem que ficar bem grandes e grossas assim E vou usar essa massinha roxa pra fazer o short do meu Hulk Tá dando muito trabalho Mas eu já fiz o corpo Com a cabeça E as canelas do Hulk Peguei a massinha vermelha e uma massinha azul E vou misturar as duas Pra tentar chegar no melhor tom possível da minha bermuda Que eu acho que vai ficar um rosto do jeito que eu quero Agora eu vou colocar os bracinhos do meu Hulk E eu não tô fazendo ele muito forte como tradicional Mas na verdade eu tô fazendo uma arte meio desenho animado Então ele vai ficar um Hulk fofinho Com o auxílio de um lápis eu tô fazendo alguns detalhes aqui no abdômen do meu Hulk E com isso eu finalizei a minha arte de massinha Vou colocar o braço E eu peguei mais olhinhos também naquela caixa de artesanato As culturas de massinhas finalizadas E esse foi o Hulk do Thiago E esse foi o Hulk do Renaldinho Eu juro pra vocês Tá bem difícil escolher um vencedor dessa rodada e desse desafio Mas eu acho que por um pouquinho mais de criatividade Vou ser o campeão Mano eu sabia que eu ia vencer esse desafio inteiro E esse foi o vídeo Se você gostou deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau